E uma pessoa que cuida da melhor idade, exatamente, organiza palestras, aulas, Ana Maria Medralho e o espaço do Cã. Gente, lá na Barão da Torre, Cida Moraes esteve lá, olha que luxo. Ana Maria Medrado Dias está à frente, à frente, à frente dessas mulheres todas, porque ela consegue reunir, aonde, Ana Maria, que você consegue reunir tanta mulher? Olha, nós reunimos aqui em Ipanema, dentro do Colégio Notre Dame, estamos na Central de Eventos, que é um lugar super bacana, onde reunimos, assim, senhoras que estão há anos procurando se aperfeiçoar, está participando da vida de uma forma cultural e de uma forma de socialização também. E até tem uma novidade para te dizer, eu acabo de abrir um cana-barra. Uau! É, então, estamos assim, nem está divulgado, porque o lugar ainda é pequeno e está, já tem gente demais, então, eu estou, você está sendo a primeira a saber dessa novidade. Mas, enfim, aqui é um lugar de muito afeto, muito carinho, Mancini esteve aqui conosco hoje, é um querido da vida inteira e estamos comemorando esse ano 35 anos de vida. Enfim, é uma caminhada bem bacana, de que eu me orgulho muito. Normalmente, que tipo de palestra você costuma fazer aqui para atualizar essas mulheres? Olha, eu tento pegar, assim, assuntos do momento. Claro que eu tenho temas institucionais, como psicologista, da arte, fazemos visitas a museus, quer dizer, todo mês a gente vai a uma exposição, vamos ao CCBB agora mesmo, amanhã já sai com um grupo daqui para ver essa exposição que está lá do MASP. Enfim, estamos hoje falando da carne, semana que vem já tem uma pessoa falando sobre a operação carne fraca, qual é o impacto. E tem muita coisa de economia, uma tradução um pouquinho do jornal. O que o jornal traz, por exemplo, ontem teve aqui uma professora falando sobre a Síria. A Lepo, ela foi lá, ela quis saber como é que era. Então, a plateia ficou, assim, super silenciosa, entendendo, dando um testemunho pessoal de uma coisa que a gente é maçante ler no jornal, ler Síria, ler essa brigarada toda que existe. Então, elas trazem um depoimento em professores de história da arte, direitos, sociologia, política, economia. Enfim, sempre tem médicos convidados, sempre pegando as novidades que tem na dermatologia, como foi o caso do Mancini hoje. Enfim, é um lugar bacana, vale a pena. Eu sempre digo o seguinte, hoje todo mundo dura muito. Vai ficar em casa vendo novela a tarde inteira? Não dá, vem pra cá que tenho certeza que vão se distrair bastante. E com isso, eu acho que você tira a ansiosidade dessas mulheres e faz com que elas raciocinem e trabalhem a cabeça delas. Total, total. A gente, a pessoa aqui é super ativa, adoram vir. Aqui funciona as terças e quintas. Então, eu distribuo o horário mensalmente dos assuntos que vão ser abordados. E tem gente que vem aqui e não sabe na hora, o dia, porque ela tem o hábito de vir. Ela está aqui e está sempre sendo reciclada. Tenho alunas comigo há mais de 20 anos. O professor tem que ser bom, porque senão são pessoas de formação muito boa. Então, o professor não pode ser mais ou menos, porque senão dizem, eu tenho médico, vamos embora. Eu tenho isso, vamos embora. Então, é uma coisa muito, tem que ser bom. E eu tenho certeza que quem vier vai gostar. Então, vamos ter um site que elas possam se inscrever? Eu tenho site, eu tenho Facebook, enfim. Tenho Instagram, tudo, nome KAM, tracinho Centro de Atualização da Mulher. Vou ter prazer em receber quem estiver interessado. Obrigada. Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2267-1634 Esse é meu rio